Música Tudo bem? Estamos aqui na escola E eu vou contar pra vocês a história do gato xadrez Lembra que eu contei pra vocês? Mas primeiro eu vou tirar minha máscara, né? Senão vocês não vão conseguir ouvir a minha voz Lembra que eu contei essa história pra vocês na sala? Então, vou contar de novo A história chama Era Uma Vez Um Gato Xadrez Quem escreveu essa história foi a Bia Vilela Era Uma Vez Um Gato Xadrez Caiu da janela e foi só uma vez Era Uma Vez Um Gato Azul Levou um susto e fugiu pro sul Era Uma Vez Um Gato Vermelho Entrou no banheiro e fez careta no espelho Era Uma Vez Um Gato Amarelo Esqueceu de comer e ficou um magricelo Era Uma Vez Um Gato Verde Ele era preguiçoso e foi deitar na rede Era Uma Vez Um Gato Colorido Brincava com os amigos e era muito divertido Era Uma Vez Um Gato Laranja Ficou doente e só queria canja Era Uma Vez Um Gato Marrom Olhou Pra Gato e fez com o conflito Era Uma Vez Um Gato Rosa Comeu uma Sardinha deliciosa Era Uma Vez Um Gato Preto Era Teimoso e brincou com o espírito Era Uma Vez Um Gato Branco Era Tão Sapeca que pulou no barranco Era Uma Vez Um Gato Chadrez Quem gostou dessa história que conte outra vez Gostaram? Um beijo pra vocês E aí Tchau Tchau Obrigado.